E aí, família, mano, beleza, velho? Como é que tá trazendo mais vídeo pra vocês, galerinha? Família, mais um vídeo de Pokémon BR aqui no canal, né, cara? Na nossa volta de PBR. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o primeiro videozinho, né, cara? Teve um engajamento absurdo de vocês, né? Como sempre, mano, vocês gostam muito, né, de PBR. Eu também amo demais gravar, tá, velho? Muito obrigado mesmo, foi muito da hora o primeiro vídeo, né? Então, nós... Eu fiz um live, no caso, ontem, né, velho? Eu ia falar que nós fizemos um live. Que nóis, mano, que nóis, é só eu. Eu fiz um live ontem, né, mano? Colou uma galerinha lá, né? Eu joguei mais ou menos uma hora e meia nessa conta. Eu só, literalmente, upei, tá, mano? Né, eu só upei, upei, upei demais, upei, upei muito, né? E consegui esse cadáver aqui, no caso, aquele meu abre evoluiu pra cadáver e capturei um gloom, tá, mano? Não fiz mais nada, não fiz nenhuma quest que eu deixei pra fazer nesse vídeo, mano. Porque tem muita gente iniciante no game, tá ligado? Então, como a galera tá colando de novo no game, né, mano? Tem muita gente nova vindo pro jogo também. Eu resolvi deixar fazer essas coisas tudo em vídeo, né, mano? Essas quests, até mesmo as quests iniciais. Então, hoje nós vamos estar fazendo em torno de umas 3, 4 questzinhas aí que vocês vão entender, né, mano? Ah, qual é a conta de você upou? Galerinha, eu só upei lá naquele mesmo canto que eu mostrei pra vocês onde eu dropei o surf. Pois é, e sobre o surf, eu utilizei, tá, galera? Né, eu utilizei o surfzinho, mano. Não tem como eu ver aqui, né? Até porque meu cadáver não aprende surf, tá ligado? Eu não tenho um pokémon que aprenda de surf, no caso. Né, eu não tenho. Eu não tenho nenhum pokémon que aprenda surf. Mas, eu... Ahn... Como é que eu posso falar? Eu usei ele, né, mano? Então, quando eu tiver algum pokémon pra poder utilizar. Então, hoje é dia e nós fazemos algumas quests, tá, galerinha? Mano, essa série só tá começando. Lembrando, como eu falo pra vocês, vai ter quest de tudo que é jogo. Tudo que é quest, mano. Tá ligado? Tem muita quest aqui, cara. Muita quest. Eu pretendo, pelo menos, fazer 80% dessas quests aqui, mano, nesses vídeos. Beleza? E, obviamente, né, cara? Vou testar alguns pokémons. Porque, como vocês sabem, agora o bagulho tá mais difícil por conta dos IVs, né, cara? Isso aqui tá mais difícil mesmo, ó. Por exemplo, eu peguei um 44%, só que eu levei um Modest, né, mano? Então, o Gloom Modest é bom, né? E o ataque tá 20%. Então, é um Gloom utilizável, né? Apesar do Speed estar zerado, né, mano? Mas, ok. Tá bom, galerinha? Família, eu espero que você já deixe seu likezinho aí embaixo. Cara, comenta e compartilha bastante esse vídeo. Chama a galera pra jogar PBR, mano. Lembrando que ele tem Mobile e tem PC. É um game já antiguinho, mas muito bom, cara. Né, mano? Abra foto pra todo mundo, cara. Vem dar aquela gameplayzinha, tá bom? Compartilha esse vídeo e chama a galera real também pra se inscrever no canal. Estamos na busca de 10 mil inscritos, mano. Estamos quase com 9.200, tá? Então, eu confio em vocês aí nessa ajuda, né? E depois, em busca dos 10 mil, 9.200 já, cara. Falta só em torno de 800 inscritos, tá bom? Então, se inscreve aí, mano. Chama a mãe, chama o pai pra escrever também. E é nóis, né? Galerinha, vamos lá. Vamos primeiro fazer a nossa first, né, mano? Nossa coaxinha logo pra evoluir essa chicorita pra Malif. Porque, querendo ou não, as evoluções aqui vão dizer muito, né, cara? Olha o Darklyphibozinho com aura, cara. Olha aí um... É Shinetropos, né? Tá. Gardevoar. Galera, vou fazer um vídeo também dos melhores pokémons com o tempo, tá, cara? Como é que tá os melhores pokémons, tá ligado? Atualmente. Não mudou, tipo... O meta, talvez, pode ter mudado? Até pode, mano. Mas, geralmente, não muda tão rápido assim, né, cara? É questão de... De vez, mano. Cara, se você pegar um pokémon com IV bom e uma nature boa, e ele ter level alto, o pokémon é muito forte, tá? Lembrando que level nesse jogo diz muito, tá, mano? Diz muito mesmo. Se você pegar um... Um... Um Hortundle e... Ou um Squirtle, vamos supor. Tá aqui. Você pega uma chicorita e vem aqui nesse geodude, essa chicorita tendo nível 1. E o geodude tendo, mais ou menos, aí, nível 10, nível 15. Cara, você vai levar muito dano, tá? Nível aqui tá dizendo muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Muita, muita coisa. Muita coisa. Né? Eu tô pensando aqui, seriamente, o que eu pego, mano. Né? O que eu vou pegar na Stone. Provavelmente eu vou pegar Leaf mesmo, né? Acho que não tem muito o que pensar. A quest é bem simples de se localizar, galerinha. Embaixo dessa cabaninha, né, mano? Não tem nenhuma árvore pra você procurar. É só debaixo da cabana. Eu tenho alguns prêmios e boss, né, mano? Que eu dei uma farmadinha básica, né, cara? Aquela nossa farmada ainda é boa, tá? Meu farmzinho ainda é bom. Aquele farmzinho nosso. Que eu vou estar gravando novamente, né, velho? Continua sempre o mesmo... Sempre sendo o melhor farm, né, cara? Aquele farmzinho. Dei Dex no Croconal? Dei não, mano. Né? Vamos ver se nós capturamos aqui, né, velho? Vai que nós capturamos um Pokémon desse? Querendo ou não, um Pokémon de água por hora é bom, né, velho? Já que nós ainda não tem... É... Ah, mas... Ó, capturei um Squirtle, mano. Como é que ele veio? Capturei só o Squirtle. Pô, eu queria um de segunda evo, mano. Croconal, tá ligado? Croconal, então, um World Tuttle. Daí vê se nós conseguimos capturar um bicho lá também lá no final, né, cara? Um de fogo. Querendo ou não, um de foguinho. É bom. Eu ainda lembro, cara, na época que eu fiz a minha primeira First Stone aqui. Ele veio neutro, né, mano? Ah, não. Mais Fit, menos defesa. Dez de ataque. Hã? É. Não dá pra utilizar pelo menos por hora aqui, né? Sei lá, mano. Eu queria capturar um desses dois aqui, ó. Eu lembro do meu primeiro vídeo, cara, dessa quest. É... Eu não sei se foi no primeiro, na real. Mas eu lembro que... O mano falou, Caracoyaco. Você esqueceu? Se eu passo pelo Lushines e na Quill. E eu não vi na hora o que era no mobile. Então provavelmente sim, era o... Era no início mesmo, tá? Muito provavelmente era realmente o primeiro vídeo. Hã... Daí eu não vi, mano. Aí depois que eu não fui editar, né? Quando ele falou isso, no caso. Aí eu fui reassistir o vídeo. Caraca, a real tinha um Shines e na Quill, mano. Daí eu não consegui capturar o bicho. Ô, não vi esse bicho, né? Eu só passei correndo. Porque eu era noob, mano. Eu era muito noobzinho, velho. É hoje, né? Até hoje não mudou muita coisa não, mas ok. Aí captei um Hortando GG, cara. Vamos, vamos! Vê se ele veio bom, por favor, veio bom. Meu Deus! Não, isso aqui é... Não, isso aqui é crime, tá, mano? Não tem aquela porcentagem. É porque o Special Attack dele veio uma bodas, né, mano? Ó, o Bubassaltos, cara. Bubassaltos, Ivisaltos, Baylifs. Ah, Baylifs já tem. Porque não tem o do Ivisal, não. Boa. E do Bubassaltos já tirei? Eu nem sei. Cadê o Bubassaltos? Não tinha tirado, não. Ah, da Ash Corito já tirei. Fica lá na frente. Aqui eu vou passar direto. Galerinha, aqui é lado direito, tá, mano? Direitinho aqui, tá? Ó, lado direito. Tá aqui, mano. Aqui tinha Shine em cima da Quil, velho. Foi uma loucura, mano, isso aqui. Obviamente meu bicho não vai dar dano. Ó, aí, macho. Fala dele. Ele tem alguma habilidade de água muito boa que tá fora? Provavelmente tem Hidropump aqui, ó. Um Scoobashzinho no lugar do Bite. Ufa. Vai. Morra não, não morra não. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Relaxa. Morreu. Usa Revive. Pronto. Agora eu vou tentar capturar um Pokémon de fogo desses aqui, mano. É porque ele tava sendo espancado também sem eu bater, né? Querendo ou não, o Pokémon de fogo aqui é bem melhor, tá, mano? Agora nós precisamos de um Pokémon de foguinho. Bora, meu querido. Vá logo de comes, vá. Usa habilidade de água, tá vendo, mano? O Charmeleon já é bem chato de matar. Mesmo eu estando com o Hortudo. Né? O Charmeleon eu consigo matar de boca. Eu estou nível 5, né? E mesmo esse no Hortudo sendo um mancaca, tá, mano? Eu não vou ficar com isso. Você pensa que eu vou ficar com isso? Eu não vou. Só tô utilizando ele pra matar esses bichos aqui pra tentar capturar, mano. Mas ficar com ele eu não vou não, mano. Ele vai ficar lá no DP ou então eu vou vender, né? Porque esse bicho é fraco. Só quero matar logo eles aqui. Depois daqui nós vamos fazer mais quests, tá, galerinha? Vamos fazer logo umas 4 quests nesse vídeo. Né? Já pra conseguir umas stonezinhas pra ficar guardada, mano. Quest de dinheiro também vai rolar nesse vídeo, beleza? E vocês vão entender o que eu tô falando. Cara, se eu continuar matando aqui pra sempre, vai continuar nascendo pra sempre. Capturei. Capturei um sim da Quill. Capturei um sim da Quill. Quill. Era bom o Charmeleon, então o Quillava, né, mano? Pô, mudar as sprites desse Quillava e desse Sin da Quill, tá, mano? Eu acho que tá na hora já, viu? Sei lá, cara. Bagulho mó esquiso, mancha. Pô, sai de uma hora, sai fora. Vai, leva ele pra longe de mim. Ai, tu não mata mesmo? Bora logo fazer essa quest. Bora, mano. Não vou ficar 10 minutos fazendo só uma quest não, cara. Por favor. Tá bom, tá bom. Depois eu venho aqui, qualquer coisa, capturar outro Pokémon de fogo. Plantinha mesmo, né, cara? Pera aí, deixa eu ver como é que veio o Sin da Quill. Se ele tiver vindo bom, eu vou pegar Fire, mano. Ele veio Bashful, mano. Neutro. Ah, não. É neutro, sim. É, veio uma bosta. Pegar Lifestone mesmo e evoluir nossa Chicorita, mano. Aí temos uma Bayleaf. Tá, Bayleaf. Bayleaf. Vamos botar o síndex aqui no lugar do Takeo. Tá? Parece que ela perdeu foi a habilidade, mano. Evolui, fica mais fraca, é? Que meta é esse? Que meta diferente é esse? Bora Slam pulo, né, mano? Eu acho que o Iga Taki, Safe Guard. Safe Guard seria uma boa, mano. Podemos ir assim com ela, tá ligado? Vamos guardar aqui esse Squirtle. Né? E esse World Tuttle aqui, mano. Esse Sin da Quill, né? Capturei três Pokémon ruim, mano. Literalmente, voltamos à estaca zero. Galera, onde nós iremos agora? Você se lembra daquele local que nós estávamos upando, mano? Né? Aquele belíssimo local onde eu upo sempre inicialmente. Tá ligado? Vocês lembram, né? Vocês lembram, né? Então, mano, você vai ir pra lá agora, tá bom? Você vai indo pra lá. Pode ir pra lá. Pode ir pra lá na paz, beleza? E lá terá duas Quests, mano. Exatamente. Uma vai dar um Enigma Stone e a outra vai dar 50 H10. Eu acho, né, mano? Não sei se isso foi retirado. Não sei se ainda continua lá essas Quests, tá? Faz tempo que eu não vou lá. Eu tava upando aqui. Eu só upo na primeira pirâmide. Eu não upo nas pirâmides de baixo. Que, no caso, é nessa pirâmidezinha de baixo. É uma das Quests mais fáceis que tem no jogo, tá, mano? Se não for a mais fácil. Porque você literalmente só anda, velho. Só anda. Sobe, ó. Tem um baú lá em cima. Tá vendo ali o baú, ó? Tuc, tuc. E tuc. Clica no baú. Ganha 50 HDs aqui, como vocês acabaram de ver, mano. Ganhei 50 HDzinho. Né? Cash de dinheiro. Sobe aqui, vai ter Mr. Mime. Mata esse bicho aqui, ó. Pega a Enigma Stone, mano. GG. Né, mano? São duas Quests realmente bem simples, tá? Pode não parecer, mas são. Como vocês viram aí, né? Então, eu acho que são uma das Quests mais fáceis do jogo. E Mr. Mime é fácil de matar, mas é bom tentar você capturar, né? Vai que... É bom você ter Pokémons diferentes durante o jogo, mano. Eu gosto muito de fazer isso. Né? Então, aqui mais três Quests, né, mano? No caso, fizemos três Quests já nesse vídeo. Três Questzinhas feitas. Vamos dar uma olhadinha aqui só no nosso Registro de Quests, como ficou. Ó. Fushzinhas, 50 HD e Enigma Stone, mano. Aí tem muito, cara. Tem a 20 HDS. Acho que é bom nós fazermos a 20 HDS nesse vídeo ainda também, tá, mano? Mas eu tenho algum Pokémon que quebra pedra? Provavelmente não, mano. Será que a minha Belief quebra pedra? Vai matar esses bichos aqui, né? Vai que eu dropo o TM, né, mano? Nossa, essa habilidade é muito quebrada, tá, galera? Leaf Blade, mano. O nome da habilidade. Muito forte. Muito forte mesmo. Tem alguns Pokémon de plantas que tem, tá? É muito quebradinho. Dando em área é gostoso, velho. Vou matar só esses bichos aqui mesmo que estão ao meu redor. Depois mete o pé, mano. O Slumbril tá curando. Eu acho que ele tem Hill Area. Hill Area. Ó, ou é... É Hill Area. E eu acho que provavelmente ele tem HESH, mano. Esse bicho aqui deve ter HESH, tá ligado? Ó. Toda certeza do mundo, esse brother tem HESH. E ele não quer morrer, tá? Ele fica vivo. O próximo... Aí ganhou Sunstone, cara. Sunstone serve pra evoluir alguns Pokémonzitos, né, mano? Vamos pegar nosso cadáver aqui. Vamos dar um teleporte agora lá para lá vender, mano. É bom nós fazer logo o cast de dinheiro, mano. Cast de dinheiro, tá ligado? E vamos lá, vamos lá. Lembrando que essas quests são todas as quests iniciantes, tá, mano? Então se você começar a jogar agora, você pode fazer elas tudo suave, beleza? Tudo suave mesmo, mano. Não vamos fazer Darkness, não, cara. Eu acho que essa aqui vai ser a nossa última quest do vídeo. Né? Pra fazer umas quatro questzinhas. Depois com o tempo aí... Porque nós precisamos também já melhorar nosso time, né, cara? Estamos no level 85. Próximo vídeo, provavelmente, já é falando pra vocês o melhor farm atualmente, inicialmente, tá? Que sempre foi, mano. Sempre foi o melhor farm inicialmente. Vocês vão entender qual é, tá ligado? Muita gente já deve saber, né? Mas como também tem muita gente nova aqui no canal, muita gente nova no jogo. Então é bom sempre fazer esse vídeo, né, cara? Pra ficar riquinho. Coisa rápida. No PBR. PBR, mano. Vamos aqui pra cá. Vamos pra cá. Mola, meu querido. Mola. Corra. 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 Run. Run. Né? Essa quest é um pouco grande, né? Ela realmente demora um pouco mais. Só que... Não é difícil, mano. Não é difícil. Se você tiver um Gloom, você consegue passar ela suavemente de boa. Tá bom? Tá bom? Show, rapaz. Então, vamos lá, cara. Vamos andando aqui, vamos andando aqui. Uma quest bastante conhecida, né? Não é mandar a galera do mundo aí de... Do mundo de Poké Tibia, tá? Né? Que é uma caixa simples. É um local bom para upar inicialmente também. Cara, eu só não aguento ser lento, mano. Meu Deus. Eu gosto muito de iniciar nos jogos. O que lasca é essa lerdeza, velho. Caraca, mano. Mano, se eu não tiver Rock Smash, eu tô lascado, né? Aqui já acabou, mano. Se não tiver Rock Smash, já acabou. Pô, Pokémon tem Body Slam, mano, né? Será que ele não vai ter Rock Smash? Esse Pokémon não usa Rock Smash. Nem tu, né? Esse Pokémon não usa. Principalmente você, irmão. É isso. Né? Uma hora a gente acha que está tudo mudado, mas não está. Capturei um Geodude. Só para usar Rock Smash, mano. Obrigado. Deixa eu ver se ele é pelo menos bom ver o Neutro, mano. Ver o Neutro com Special Attack altíssimo. Dá a Legeodude. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. Não quero papo, não. Não quero papo, não. Olha o Raidãozinho ali, olha o Raidão. Aqui eu acho que é o Pokémon mais forte que não mata. Mentira, lá a casa é bem mais forte que Raidão. Eu acho. Nada. O bicho não morre, filho. Ai, ai. Morre não o quê? Que graça, é, pai? Tentar capturar um Raidãozinho, né, mano? Sei lá, vai que ele aprende o Budoso aí, né? Já aprendi o Budoso. Vai que ele tem Heart Quack também. Olha, para começar a vir Onix aqui, cara. Vai começar a vir... Como é o nome do outro Pokémon, mano? O Golem. Ó, o Golemzinho aqui, ó. Bonito. Mói rápido demais, tá, Golem, mano? O Golem é muito pena. Tá? Não tem Special Defesa nenhuma. Então é bem fácil matar um Golem. Olha aí, ó. Bem fácil matar Golem, né, velho? Fácil demais. Vai de Gomes. Vai de Gomes. Ai, ai. Ai. Cara, por que eu estou matando isso? Porque eu quero capturar, tá? Quero capturar e por isso que eu estou matando. Mas eu vou só matar esse daqui. Eu juro para vocês que eu vou logo fazer a Quest, né, mano? O vídeo já está... Já está longuinho. Lá está longuinho, né? Eu estou nessa, cara, de não querer ficar cortando o vídeo, né? Realmente ir no vídeo só de uma lapada. Olha a lapada. Aqui vai levar só um Razor Leaf na boca. Tome. Olha o cara usando o Nerdcack. Olha o Onix, mano. Olha o Onix. Estava demorando a aparecer que era só o Pokédex, Onix. Ficou parado? Parado, cara. Pronto. Está o Onix. Morreu. E aqui no finalzinho vai ter uma quantidade a mais, né, de Pokémon. Tipo em 5, 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5, mano. 5. E ali você pega os 20 HDS. Então nós terminamos esse vídeo aí com 2 novas Stones e 70 HDS, cara, né, mano? Somente em Quests, galerinha. Então eu espero que vocês tenham curtido, né, mano? Você pode ficar aqui matando os Pokémon se você realmente tiver afim e tiver um Gloomano. Só um Gloozinho você consegue, né? Coloca... Lembrando, sempre clica nas habilidades aqui pra mudar as habilidades, né, de acordo com o que você gosta, né? Eu recomendo essas, mas você pode colocar Moonblast, mano, também. Moonblast também é quebradinha, né? O Toxic tá bastante nefado, eu acho, mano, né? Ele era muito bom, mas hoje em dia... Não, não sei, mano. Vai de você. Você pode mudar aqui. Eu gosto desse jeito aqui, né? O Pokémon Cura. Dá dano também. Tem status, tá bom? Mas é isso. Rapaz, eu espero que vocês tenham curtido demais esse vídeo, mano. Tamo junto. Um abraço a todos vocês, cara. E vamos juntos, né, cara, nessa volta aí ao nosso querido PBR, beleza? Então, é nóis. Falou, galerinha. E até o próximo vídeo no canal, tá bom? Tchau. Tchau.